O nosso fazer é um ato político. Como a gente encara as coisas, é um ato político. E a gente tem que saber que a gente está formando gente que vai cuidar de gente na nossa sociedade. Então, quando a gente é favorável, ou apoia, ou simplesmente ignora um processo de desqualificar a formação de um profissional da saúde, e isso certamente vai chegar na gente. A gente tem professor capacitado para isso, para eu sentir a destreza daquele meu aluno, para eu saber a percepção dele na hora que ele vai fazer um diagnóstico. Como é que isso fica? Como é que fica o toque? Como é que fica o olhar? Como é que fica esse aluno ir para uma visita em uma região que é uma região de vulnerabilidade social, e ele saber respeitar essa comunidade? Como é que fica isso? Quem que está me acompanhando e visualizando isso, e está percebendo esse passeio dele ali naquele local? Porque, como é que você consegue isso na internet? Será que nós temos estrutura para isso? Será que o Brasil tem essa perna? Para chegar em uma educação totalmente à distância, de forma responsável? Educação à distância ou ensino à distância? Até nos documentos, existe dúvida em relação se é educação à distância ou ensino à distância. E aí eu fui curioso, comecei a procurar mais sobre isso, e achei textos também questionando isso, curiosamente, achando muita pretensão chamar de educação à distância. Educação é algo tão complexo que não depende simplesmente da via professor, aluno ali, e aí a gente chama uma modalidade que acontece sem a presença de educação. Então, fica aí o primeiro ponto que eu trago para vocês para refletir. Se vocês começarem a ler os materiais sobre EAD, vocês vão perceber que existe esse conflito de educação ou é ensino? É o seguinte, olha, a Benfísio, que é a nossa associação de ensino, já se postou definitivamente e claramente contrário a EAD. O COFITO, que é a nossa instituição, a nossa autarquia, que regulamenta o exercício profissional, também já se postou terminantemente contra a EAD em saúde. Então, eu acho que nós, agora, como coordenadores, professores, como formadores de opinião, a gente tem que começar a se posicionar. Eu, particularmente, não posso ir contra o que a minha associação de ensino e que a minha autarquia de legislação profissional me cobram. Então, eu acho que a gente tem que começar a se posicionar. E eu já me posicionei. Obrigado. Por todo esse resgate histórico bem rápido, bem objetivo, eu me posiciono contra a EAD na saúde. Para mim é claro isso. Nós não temos condições hoje, ainda que o modelo fosse ótimo, de inserir esse modelo na saúde. Porque nada, nada substitui o fazer humano. Nada. Essa é a mensagem que a gente quer deixar nesse nosso encontro. Nós somos contrários à EAD. EAD é uma formação à distância. A gente quer a utilização de recursos tecnológicos que nos aproximem dos alunos e que não nos distanciem. Vocês percebem? É muito diferente. A gente quer utilizar a tecnologia que ele pode fazer em casa, que ele pode fazer no campo, mas essa tecnologia que nos aproxime no processo formativo e que qualifique essa formação. Ok? E aí 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 E aí